Nossa, como está? Quente. É? Tá difícil de respirar. Tá muito quente. Nossa, sabe aquele quente que vocês sabem que você vai passar mal? Anniós, happy youngers! Como estão vocês? Bem-vindos ao meu canal. Vídeos todos os dias de janeiro. E eu convidei a Becca, por quê? Porque ela já foi hipnotizada no canal. Se você não viu o vídeo, depois volta pra ver que a Peppa Pig hipnotiza ela. Então eu vou deixar na descrição também. Então ativa a notificação porque eu tô postando vídeo todo dia em janeiro. Eu já falei isso em algum momento do vídeo, eu não falei. Todo dia, muito vídeo. Todos os dias de janeiro. Então, liga a notificaçãozinha aí, tá bom? Beleza? Ultimamente tem vindo muito calor em São Paulo. Mas a gente tem morrido literalmente ultimamente, desde dezembro. Tá todo mundo na praia, quem tá em São Paulo tá se querendo. Mas, meu, o sol tá... Esse verão tá matando. O calor tá de matar. Eu na praia, barra. Vai vir em terra, na areia. Não, não. Vou atuar. Adoro essa música. Eu não, mas tudo bem. E eu vou mostrar pra vocês que quando falam assim, eu nunca entendi esse negócio de o calor psicológico, o frio é psicológico. É, fala, o frio é psicológico. Mas eu acho que depois da hipnose eu comecei a entender mais ou menos. Só que assim, não é bem assim que é psicológico. Você vai sentir esse negócio de verdade. A gente pode alterar essa percepção. Então eu vou mostrar pra vocês que é possível, só com o poder da mente, você sentir calor, sentir frio ou neutralizar eles. Deixa claro pra vocês que a gente já fez todo o processo de hipnose, chamado indução, antes do vídeo. Aí eu faço os testes, vou acostumando ela com a ideia da hipnose. E estamos prontos pra gravar o vídeo. Pessoal hipnótico. A partir de agora, Beca, eu vou te dar sugestões enquanto você estiver de olho aberto. E todas essas sugestões são reproduzidas de forma instantânea. Enquanto você está de olho aberto, o seu subconsciente reproduz tudo que eu falo. E vamos mostrar agora as sensações de calor e frio. Como acordar uma pessoa. 3, 2, 1. Olhos abertos. Achei tudo bem? Relaxou? Voltou àquele estado de relaxamento? Pra quem não viu os vídeos de hipnose e é novo no canal, qual que é a sensação de estar em transe? É como se você estivesse dormindo, mas você não está dormindo. Você está acordado, mas você está muito relaxado. É isso. Mas você está, tipo, muito relaxado. Beca, aqui dentro a gente está no ar-condicionado, está mais, sei lá, uns 20 graus, uns 9 graus. Não, está gostoso, está normal. Está gostoso de ficar. A partir de agora, eu vou tocar no seu ombro. E toda vez que eu toco no seu ombro, vai aumentando vários graus e vai ficando cada vez mais calor. E vai esquentando. E você vai sentir a sensação dos dias quentes que a gente está tendo. e vai aumentando cada vez mais a partir de agora. Muito bem. A partir de agora, eu vou tocando no seu ombro, estalo o dedo e vai aumentando o calor. De 22, já sobe pra 30 graus. 35 e vai aumentando cada vez mais. Vai ficando quente. O sol vai ficando cada vez mais forte. E tudo fica seco. Isso. E as mãos vão suando. E vai ficando cada vez mais quente. 50 graus Celsius. 60. Aquele dia seco. 70 graus. No parque ensolarado. Com aquele asfalto quente. 70, 80 graus. 90, 100 graus. E vai ficando muito, muito, muito mais quente. Vai ficando muito quente. Difícil de respirar. E está quente. E vai aumentando. Quando eu instalar o dedo pela última vez, agora, bem forte, vai subir pra 200 graus. E faz muito calor. Agora. Nossa. Como está? Quente. É? De 0 a 10. 10. Está muito quente. Está difícil de respirar. Está muito quente. Nossa, é aquele quente que você sabe que você acha que você vai passar mal? Sério mesmo? Aquele quente que você não consegue respirar, só tipo... Mole. Mole demais. Não quer fazer nada. Naquele dia que você não aguenta fazer nada. Dá a mão, deixa eu ver a mão. Está suando. Minha mão está suada. O corpo reproduz. O que a mente acredita, o corpo reproduz. Então é como se ela estivesse num dia de muito calor. Sendo que eu estou de boa aqui. Eu estou suando na axila. Toma. Agora, vem cá. Eu sou até meio tonta, sério. Quando você vai dar... Sabe aquela tontura? Sabe aquele dia que está muito quente que você... Eu vou tocar no seu ombro e vai descendo. Vai descendo rápido. A temperatura volta ao normal. 40, 30, 25, 22, 21, 20 graus. Se tudo vai ficando melhor. Refrescando. Bem gostoso. Melhor. Como é que está agora? Está normal. Normal? Fácil de respirar, parou a tontura. Parou a tontura, está tranquilo? A mão está melada porque suou, mas não está mais suando. Então, tem algum dia que você passou esse tipo de calor? Assim... Nota 10 que você falou? Tem, já tem. Mas é que são sensações diferentes. É que o dia está úmido, aí você fica melado, aí você fica o dia inteiro assim, sabe? Então, eu explico. Na hipnose a gente consegue reproduzir tudo que está na memória. Então, se ela nunca tivesse sentido calor e não soubesse o significado disso, ela não ia sentir nada. Mas teve um dia que ela sentiu esse calor, a tontura, as mãos suando, o corpo suando. Por isso que ela consegue trazer esse sentimento. Então, a gente consegue trazer... Calor, para mim, eu passo muito mal. Eu fico muito assim no calor, sabe? Eu não consigo... Tem gente que adora. Eu não consigo. Ah, eu odeio calor. Para mim, tem calor, eu não consigo levantar, assim. Eu quero ficar debaixo do ar-condicionado o dia inteiro. Então, tipo, é a mesma sensação de que você estivesse morrendo de calor. Aquela que você não consegue andar. Você quer ficar só parado assim, ó. Beleza. Vegetando. Olha só, então, nesses dias de calor, o que você deve fazer? Procurar um hipnólogo e fazer exatamente isso aqui, ó. Beca, é o seguinte. A partir de agora, eu vou tocar na sua testa. E toda vez que eu estalo o dedo, a temperatura vai abaixando em vários graus. Enquanto eu falo, conforme eu falo, vai esfriando. 3, 2, 1. Isso. Olha só. Tá 22 graus? Tranquilo? Sentindo bem? Tá, olha só. Eu vou estalando o dedo, tocando o seu ombro. E a temperatura vai abaixando em 20, 19, 18, 15, 13, 12, vai abaixando 11, 10, 8, 5 graus Celsius, vento, muita chuva, aquele dia gelado, ventando forte, menos 2, menos 5, menos 10, e quando eu estalo o dedo vai pra menos 20 graus. Menos 20, muito frio. Tá tudo bem? Tá sentindo frio? 0 a 10. 10. 10? Não consegue falar? Tá difícil falar. Sabe quando tá muito frio? Quando os dentes ficam batendo? Meu dedo ainda não tá batendo, mas tá foda. Será que vai mais frio, então? Menos 30, menos 40, menos 50, e vai ficando cada vez mais frio. Tá frio. Não tem como disfarçar isso, não tem como atuar isso. Não dá, não dá, não é possível. É muito estranho, mas é poderoso. A mente que comanda tudo. Então se a pessoa acredita que tá com frio, a subconsciente aceita, deixa eu frio. Olha só, eu vou tocar o seu ombro, tá aumentando bem rápido. E a temperatura voltando ao normal, menos 20, menos 10. 0, 10 graus, o sol vai aparecendo. 15, 20, 3 graus, temperatura ambiente. Sentindo muito bem, muito gostoso. Você até relaxa. Só que quando você tá no frio e você tá esquentando, aí o corpo vai tipo, parece que vai descendo. Passou, tá tranquila agora. Tá. O frio, eu fico com muito mais frio. Porque já teve tipo... É porque já teve dias de eu tá num lugar que nem tava tão frio, só que eu tava morrendo de frio. Tipo, com duas jaquetas assim, tremendo. Então acho que eu lembro muito disso. Então a memória dela é mais forte com o frio do que com o calor. Tem muita gente que é ao contrário nos shows que eu faço, com pessoas que eu faço esse teste. Então ela tem a memória, tá guardado mais forte a memória do frio. Por isso que ela tem esse efeito muito mais rápido e brusco. Iceman. Iceman. Você realmente sente como se estivesse num dia. Sim. Assim, eu não chego a sentir o frio. Tipo, eu não chego a arrepiar. Mas é como se eu tivesse... Sabe o saco muito frio que você tem... Você se contosta inteira pra tentar se aquecer? É a mesma coisa. E o calor é a mesma coisa. Tipo, você não... Você fica mole. Então, nesses dias de calor, a minha dica pra vocês é... Faça o meu curso de hipnose e aprenda a sentir calor e frio a hora que quiser. Aprenda... Bom, na verdade, eu vou dar o curso mesmo dia 27, 29 de janeiro. Já vou dar a avisa agora no meio do vídeo. Deixar o link na descrição pra mais detalhes, tá bom? Sexta, sábado e domingo, três dias de hipnose. Você aprende a tudo que eu faço nos vídeos, na televisão. Tudo que eu faço. Até auto-hipnose pra você usar no dia a dia. Pra você também ficar sem calor. Ficar, ó, frescão num dia mó calor. Sem dores. Pá. É bom, não é isso. Não é incrível. É legal. É engraçado. É demais. Eu não sei explicar. O poder dos vídeos. Não dá pra explicar. É bizarro. Tem muita gente que vira pra mim e fala... Ah, é real mesmo. É real. Tem muita gente que pergunta pra todo mundo que eu hipnoticei no meu canal. E pra eles, até os próprios hipnotizados, sempre perguntam se é verdade ou se é real. E depois de tantos vídeos, o pessoal ainda me pergunta. Assim, é que cada um tem de um jeito, né? Na minha concepção é isso. Cada um recebe de um jeito. Todo mundo é diferente. Isso. Cada mente responde de formas diferentes. Por exemplo... Cada um é cada um. Ela, ela disse que não sente o frio de fato, nem o calor de fato no corpo. Mas teve um change que eu fiz que ela sente o frio e o calor e é agressivo. Sente na pele mesmo. A pele começa a arrepiar tudo. Então cada pessoa, por exemplo, Celso Portioli, a Beca, eles lembram do nome, só não conseguem falar. Mas tem gente, tipo, a Paty dos Reis, a Kéfera, não lembra o nome. Quando eu falo pra esse nome, não lembra de jeito nenhum. Não vem nada na cabeça. Você pensou no nome, fica um branco vazio na cabeça. Então cada pessoa responde as sugestões de formas diferentes. Por isso que em vários vídeos são bem diferentes. Beleza? Bom, galera, resolvi fazer esse vídeo com a Beca pra mostrar pra vocês na questão do calor e frio. Como tudo dá no poder de subconsciente. Então foi meio um vídeo de hipnose pra mostrar uma coisa que tem acontecido atualmente, que é muito calor. Se você gostou, deixa o seu like aí, tá bom? Deixa o seu like. Se inscreve. Então vai conhecer o seu canal da Beca, é super divertido, super legal. Ah, siga nas redes sociais pra saber de todas as novidades, de todo mundo, Snapchat, Instagram. Os livros, o livro que eu vou lançar, os cursos de todos os meses. Às vezes, shows e várias coisas pra você ter que estar ligado assim, juntinho comigo. Então segue nas redes sociais, eu, Beca. E você que é inscrito, tem o sininho aí pra você ativar a notificação. Ativa ele, mesmo que muita gente fale, ah, eu tenho o sininho ativado, mas não chegue a notificação. Gente, ativa, porque vai que o YouTube já resolve. Opa, vamos resolver esse problema, mas ativa. É o importante de estar ativo. Ah, tá no Twitter, ativa no Twitter, no Instagram. Ativa tudo que é notificação pra vocês saberem nos vídeos. Vai ativando. Todos os dias. O importante é ativar. Tá bom? Então é isso. Beijos. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Ai, desculpa. Bati no seu jubil. Olhos abertos. Olha quem veio aí visitar. É o cara, ó. Tudo bem? Como você está? Tudo bem. Tudo bem? Então olha quem chegou aqui, Larissa, ela chegou finalmente, está viajando a Nova York. Viajando. Mas chegou em Nova York. É lógico.